Opa, tudo bem? Vamos continuar a nossa série de VIEW através de exemplos e agora a gente vai construir um formulário com três passos e com campos condicionais, tá? Um negócio que é muito comum a gente ter que fazer e a gente vai construir com VIEW pra você ver como é que funciona. Então, vamos lá! Eu não vou colocar IG neles que depois eu vou ter que refazer essa parte mesmo. Então, vamos lá! A gente vai fazer aqui assim. Opa, só HTML por enquanto. Vou colocar isso tudo dentro de um form. Então, primeiro a gente pede os dados pessoais, aí tem um link próximo. O link próximo. Essa aqui tem um jeito certo de fazer, né? Na verdade. Que é field set. Se existe uma sintaxe específica, vamos usá-la, né? Tem uma semântica própria nisso. Vale a pena a gente conhecer. E aí, aqui, a gente vai colocar um SELECT. Desse jeito. Eu vou usar o produto em casa, no trabalho. Tá lá. Então, a pessoa aqui vai escolher se é em casa ou no trabalho. Aqui no avalho vai estar casa ou no trabalho. Aqui no avalho vai estar casa ou trabalho. como melhor. Assim. Vamos botar um LEGEND. que a gente revise os dados, e aqui vai ser, deixa eu ver, uma tabela, vai ficar, ah, eu posso usar uma lista de definições, serve, né, acho que faz bastante sentido. Definition list, definition term, que vai preencher com o nome do sujeito, e aqui vai ter escrito casa ou trabalho, desse jeito, e nesse último fieldset vai ter um anterior ou um finalizar, assim. Então a ideia aqui é que o sujeito preenche o nome, preenche o e-mail, clique em próximo, quando ele clique em próximo vai aparecer esse outro aqui, vou usar o produto aonde, em casa ou no trabalho, se ele marcar no trabalho, vai aparecer uma outra caixa embaixo, de urno noturno, mas essa caixinha aqui só tem que aparecer, se ele marcar no trabalho, se ele marcar em casa não é para aparecer, a gente naturalmente vai validar se ele preencheu os campos antes de partir para o próximo, então tem que ter uma opção de vazio, assim, para que ele preenche, clica no próximo, passa para o seguinte, é esse aqui, o nosso HTML, vamos começar por view aqui agora, uma nova view, cujo elemento é, como é que chama? form, e que em data vai ter page zero. aqui nesses field sets, eu poderia usar assim, olha só, vif igual, page igual a zero, e aí eu vou colocando aqui, page 1, e page 2, errei alguma coisa na linha 65, vamos ver aqui, ah, faltou fechar o parênteses, está lá, qual que é o problema disso? o vif, ele faz com que a view efetivamente remova ou insira os elementos, caso a condição seja verdadeira ou falsa, então na hora que eu for submeter o formulário, esses campos não vão existir, não é só que eles não vão estar sendo exibidos na tela, eles não vão existir, então eu vou trocar vif por uma outra diretiva que é a vshow, vishow faz com que os elementos estejam lá, só estejam ocultos, então está lá, está vendo, a view colocou um display noni no field set aqui, mas ele existe, ele está lá, só está oculto, próximo passo eu vou vincular os campos de formulário a propriedades da view, então a gente vai fazer assim, olha só, nome é vazio, e-mail é vazio, uso é vazio, período é vazio, desse jeito, e o botão de próximo, eu vou colocar aqui nele um arroba clique, ponto prevent, igual a page mais mais, no anterior, eu vou fazer a mesma coisa, só que é page menos menos, então se eu clicar em próximo, ele mostra a próxima página, se eu clicar em próximo, mostra a próxima página, se eu clicar em anterior, ele mostra a página anterior, e se eu clicar no finalizar, ele submete o formulário, foi sem nada lá, mas submeteu o formulário, beleza? Bom, vamos vincular aqui esses dados, as propriedades da view, para isso a gente usa a propriedade vmodel, então o que eu coloquei aqui, vmodel nome, vmodel e-mail, significa que a view vai automaticamente entender, que esse campo é o campo nome, esse campo é o campo e-mail, eles estão vinculados a variável nome, a propriedade nome lá do data, e a propriedade nome do e-mail, então se eu trocar lá, troca aqui e vice-versa, se eu digitar aqui, troca lá, esse select aqui, ele está sem name, inclusive, aí não submete, o name é uso, e o vmodel é uso, esse select aqui, o name é período, e o vmodel é período, então se eu digitar alguma coisa aqui, isso aqui está automaticamente mexendo na propriedade lá do view, para você ter uma ideia de como isso funciona, eu vou vir aqui no final, e vou colocar assim, olha só, o nome, o e-mail, e o uso, então vamos lá, vou botar meu nome aqui, meu e-mail, vou escolher que vou usar em casa, e está lá, meu nome, meu e-mail, e vou usar em casa, beleza? Facinho, no próximo vídeo, a gente vai escrever CSS, para esse negócio aqui, beleza? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri